Fortaleza e Cruzeiro. O gol do Cruzeiro gerou muita polêmica, lógico, no momento do jogo e após. Por quê? Porque o assistente marcou impedimento, um lance muito ajustado. O assistente, ele não tem culpa de nada se acertou ou se errou, porque foi muito ajustado o lance para o VAR. E o que o VAR fez? O grande problema da análise é porque a câmera estava posicionada igual com a linha da grande área, que dá 16 metros e 50 até a linha de fundo. E o que acontece? O lance transcorreu logo em seguida, a uns 3 metros, vamos dizer, dessa linha. Aí gerou o quê? Gerou um ângulo assim, atravessado, para você ver. Olha, ele traça a linha vermelha no pé do zagueiro e azul no pé do atacante, na parte do corpo. Quando passa uma linha sobre a outra, aí vai dar o quê? Vai ficar azul. Isso é o protocolo, tá aí, ó. Ficou azul. E quando fica azul, o protocolo do VAR diz, favorece o atacante. Então o gol foi lícito conforme protocolo, que foi enviado pela comissão de arbitragem para as equipes. Vamos ver aí, Wilson Senemi. Diz aí para nós, Wilson Senemi, que é o presidente da comissão de árbitros da CBF. Diz aí para nós e para quem não sabe ainda quando acontece a questão de uma linha sobre a outra. O que ficou definido para 2023 no protocolo do VAR? E agora não adianta ninguém reclamar. É para todos. Explica aí, Senemi. Acompanhando uma tendência do mundo e uma solicitação dos próprios clubes brasileiros para 2023, as linhas, todas as duas linhas, tanto a vermelha quanto a azul, que são duas linhas, uma para o atacante e uma para o defensor, toda vez que ela se sobrepor, uma sobre a outra, a linha vai ficar de cor azul, o que beneficiará a equipe atacante. Isso vem ao encontro ao que solicitaram os clubes e ao que o mundo realmente tem praticado para aproximar essa linha virtual de uma justiça esportiva maior. Muitas pessoas ficam dizendo assim, não, mas cortou a cabeça, cortou o ombro. Não, pessoal, não cortou, não. É porque esse ângulo aí está atravessado, ele está assim, ó. Ele não está na linha reta. Quando é a linha reta, aí pronto, não tem problema. Isso é igual àquela bola que bateu dentro ou fora. Se você olhar de um pouquinho de cá, você diz que ela bateu dentro. Se você olhar aqui, você diz que bateu na linha. Então, depende da posição que você está vendo. Mas, nesse caso aí, o VAR acertou, sim, o VAR acertou, porque foi uma linha sobre a outra e pelo protocolo do VAR, vocês viram aí o presidente falando, o protocolo do VAR diz o quê? Prevalece para o atacante. Não há impedimento quando há uma linha sobreposta à outra. Valeu, pessoal? Aqui nós não temos compromissos com o time de futebol nem com a torcida e nem com o CBF. A gente aqui analisa do jeito que a gente vê a regra, como ela é feita e também repassada para a arbitragem e para as equipes. Valeu? Júnior Melo, a Normatel, meu amigo Júnior Melo, grande abraço. A Tomix, meu amigo Aroldo também, lá no Icó. E Colégio Martins de Souza, lá em Sobral. Meu amigo Walter Carlos, lá em Sobral. Um abraço para o meu amigo Pedro Neto, aí da Engin B, na Barra do Ceará. Um abraço também lá para o meu amigo Hospital Adrice Vete, lá no Antônio Bezerra. E também todo o pessoal da Rejuta Mix, certo? Esse produto espetacular que é cearense. Rejuta Mix, olha aí, Italo. Grande abraço. Também para a Prainha do Jete, lá do meu amigo Demar, lá no Tianguá. O meu amigo Carlin, lá da 5R Móveis. Betinho, lá em Santana da Caraú. E mais cinco cidades ali próximas de Joca e companhia. E mais cinco cidades aliás.